Olá, meu nome é Valkyria Ginato, bem-vindos ao canal Central das Escrituras. E mais uma vez gostaria de pedir que você espalhasse esse vídeo para conhecidos, para amigos, para que ele alcance mais pessoas e elas também possam ser beneficiadas. Dan Coates, antigo senador de Indiana, escreveu A única preparação para uma decisão fundamental que pode mudar uma vida ou até mesmo uma nação são as centenas e milhares de decisões semiconscientes que definem quem somos, que são aparentemente insignificantes e que são tomadas individualmente. O Manual do Instituto de Religião do Livro de Mormon, ele associa essa declaração a pequenas decisões que tomamos, como o uso do nosso tempo, o que escolhemos assistir, ler, ouvir e até o que escolhemos para nos divertir, para agir e como nos comportamos. Em Alma 37,6 nós lemos Ora, pode supor que isso seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Vemos também em Doutrina e Convênios 64,33 Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Esses versículos são um guia para nós, ao nos prepararmos para vivemos nesses tempos difíceis. São os nossos pequenos atos diários que constroem ou destroem uma vida plena e feliz. O Elder M. Russell Ballard, do Coro dos Doze, ele ensinou sobre a importância de dar atenção às coisas pequenas e simples. Ele diz Observamos o desenrolar de grandes e surpreendentes acontecimentos mundiais. Entretanto, devemos lembrar-nos de que o propósito do Senhor em nossa vida pessoal é geralmente cumprido pelas coisas pequenas e simples, e não pelo pomposo e espetacular. Eventos grandes e maravilhosos parecem motivar-nos, mas coisas pequenas muitas vezes não nos chamam a atenção. Observando que a linha Rona funcionava pela fé, disse Alma Todavia, porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, eles, o povo de lei, foram negligentes e esqueceram-se de exercitar sua fé e diligência. Então, maravilhosas obras cessaram e eles não progrediram em sua jornada. E aí, então, ele faz uma pergunta Será que, às vezes, a nossa jornada não é obstruída quando esquecemos a importância das pequenas coisas? A oração fervorosa, o estudo dessas escrituras, realizar a noite familiar, sermos gentis e bondosos, são pequenos atos diários que afetarão a nossa eternidade. Quando exploramos esse tema através da lente da psicologia, ele toma, então, uma outra dimensão. A psicologia aborda esse fenômeno de algumas maneiras, como, por exemplo, o efeito borboleta psicológico. Efeito borboleta é um conceito da física, da teoria do caos, que foi adaptado para a psicologia. E sugere que pequenas ações podem ter consequências imprevisíveis e significativas no futuro. Isso pode se traduzir em como pequenos hábitos ou decisões cotidianas moldam o nosso comportamento e também a trajetória da nossa vida. Por exemplo, a decisão de ler um livro, um livro específico, pode inspirar uma mudança de carreira ou até um novo hobby. Um outro exemplo, numa sessão de terapia, a interpretação de eventos passados podem levar a transformações significativas no bem-estar psicológico de um indivíduo. Uma outra maneira de abordar esse fenômeno, de que pequenas coisas são importantes, é com a teoria da pequena vitória. Essa teoria sugere que alcançar pequenos objetivos pode levar a um senso de realização e motivação para enfrentar desafios maiores. Os psicólogos acreditam, inclusive, que celebrar pequenas conquistas pode fortalecer a autoconfiança e a resiliência. E até podem promover um ciclo positivo de sucesso. Tem também o chamado efeito composto, que é similar ao conceito financeiro de juros compostos. O efeito composto na psicologia, ele descreve como que pequenas ações repetidas ao longo do tempo podem levar a mudanças significativas. Pequenos gestos de bondade, por exemplo, podem fortalecer relacionamentos, podem criar uma rede de apoio social mais robusta. E para encerrar os exemplos, tem a tomada de decisão, que diz que decisões pequenas, como, por exemplo, a escolha de palavras em uma conversa, ou a decisão de dedicar alguns minutos a mais para uma tarefa, podem ter efeitos cumulativos e significativos. A psicologia de tomada de decisão, ela examina como essas escolhas cotidianas influenciam os nossos caminhos de vida. Então, nós vemos assim que pequenas coisas importam. Elas moldam os nossos hábitos, influenciam as nossas emoções e determinam, em última análise, o rumo das nossas vidas. O Elder Bednar, do Coro dos Doze, ele conclui um discurso chamado As coisas pequenas e simples são essenciais para o crescimento com uma benção, para que, segundo o seu desejo, sua fidelidade e diligência, vocês possam ter olhos para ver e a capacidade de prosseguir com perseverança no poderoso modelo espiritual das coisas pequenas e simples, que fazem com que as grandes sejam realizadas em sua vida pessoal, em sua família e em seus desejos justos. E então, qual seria uma pequena mudança que você pode começar a fazer hoje e que, se mantida ao longo do tempo, poderia transformar significativamente sua vida? Escreve aqui embaixo para te motivar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL